Música La Conseja Sorumariel Katiri, Candidato Presidente, República Leranan Timur, Simo Visita, Primeiro Ministro, Taur Matangruak. Kandidato Presidente, República Leranan Timur, Segunda Semana, Simo Visita, Husi, Primeiro Ministro, Taur Matangruak, Iha, Niniya Residencia, Farol Dili. Asorumalune, Primeiro Ministro, Fokongratula, Baleranan Timur, Tambah, Durante, Niniya Kampanye, Haleu Teritori Nasional, Lau, Hodiak, No Sucesso. Ante, Simo Primeiro Ministro, Taur Matangruak, Iha, Parte, Dader, Secretário-Geral Partido Fretilin, Mariel Katiri, Moço, Iha, Ex-Chefe, Estado-Maior, General FFDT, Niniya Residencia, Maibela, Consegue, Rassurumalu, Rolereanan Timur. Adé, Depois, me tarei, né? Mas, Marim, aí, nós, qualquem, é o secretário-geral, Fretilina, Fati. Nós, se eu, lá, como é o Fretilin, lá, irá. Se eu, lá, Fretilin, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Porque, pra caralho, é, não 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 é. Candidato Presidente da República Número Alune, exerce, onaninha, direita, voto, Iha, Loronçano, Recensia, Iha, Niamor, Esfati, Kain Liu, Posto Administrativo, Iliomar, Município, Lauteim. Equipa Cobertura, GMM. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL